É hoje, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Que o nosso poderoso Deus abençoe a sua vida por completo e possa lhe proporcionar tanto a você e aos seus familiares um excelente dia repleto de bênçãos. Preste muita atenção, pois eu tenho informações extras para todos vocês. Finalmente vai começar o primeiro pagamento do Auxílio Brasil neste ano de 2022. E não é só do Auxílio Brasil não, tá pessoal? Também teremos os pagamentos dos pais solteiros que recebiam o Bolsa Família e do Vale Gás. E eu vou trazer todos esses detalhes para todos vocês. Agora é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final, porque vocês saberão os dias que vocês irão receber, se irão receber o Vale Gás, como fazer parte para receber o Auxílio Brasil, caso você ainda não faça parte, e como também fazer parte do Vale Gás. Então é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final para ficarem por dentro de tudo. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não perde tempo não, meu amigo e minha amiga, pois aqui no canal do Jefinho vocês têm tudo da melhor maneira possível, de uma maneira simples, verdadeira e 100% de seriedade. Então, meu querido e minha querida, se você ainda não é inscrito nem inscrita, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com todo mundo nas suas redes sociais. Deixa também o like para fortalecer o nosso canal, quando você deixa o joinha, você ajuda demais o nosso canal. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui abaixo, corre lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Certo? Tranquilíssimo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Finalmente, começará os pagamentos do Auxílio Brasil neste ano de 2022. Isso mesmo, e não é apenas o Auxílio Brasil. Teremos também os pagamentos do Vale Gás, e alguns pais, chefes de família, eles começarão a receber, sim, o seu valor de R$3.000, porém, vocês têm que ficar atentos em algumas coisas, em alguns pontos. A princípio, vamos falar quem irá receber o Auxílio Brasil. Cerca de 17,5 milhões de pessoas. Tanto vocês que recebiam o Bolsa Família, que receberam o Auxílio Brasil lá em novembro, receberam o Auxílio Brasil em dezembro, vocês estão aptos para receberem também agora em janeiro. E mais 3 milhões de pessoas que foram beneficiadas, que foram aprovadas, vocês que estavam aí há anos na fila de espera, vocês que se cadastraram ali há pouco tempo, vão receber, sim, o seu Auxílio Brasil. E detalhe, pessoal, todos irão receber R$400,00, no mínimo, até dezembro de 2022. Isso mesmo, vou repetir para vocês. Todos irão receber R$400,00, no mínimo, até dezembro de 2022. Jefferson, então quer dizer que, além do Auxílio Brasil, que nós vamos receber agora, nós vamos receber também o Vale Gás? Sim, o Vale Gás começará também a ser pago a partir de hoje, para vocês com o final do NIS número 1. Pois é, e também, prestem muita atenção, que é um dos pontos que vocês têm que ficar atentos. Não será todo mundo que irá receber neste mês de janeiro, o Vale Gás, pessoal. O Vale Gás, ele será pago durante 5 anos, com o valor de 50% do valor do botijão de gás, certo? E de 2 em 2 meses. Foi pago ali, começou a ser pago em dezembro, e agora vai ser pago o próximo mês em março, janeiro e fevereiro, não é? E após ali o outro mês, o segundo mês, seria o mês de março, de 2 em 2 meses. É entendido? Agora, neste mês de janeiro, apenas 5,5 milhões de pessoas irão receber o Vale Gás. E no decorrer do ano, em março, terá mais pessoas. Aí vai passar mais 2 meses. Após 2 meses, entrará mais pessoas. O governo federal irá colocar as pessoas para receber o Vale Gás gradativamente. Ou seja, a cada pagamento que se passa, o governo federal irá realizando ali a inclusão de novos beneficiários no Auxílio Brasil. Entendido? E também no Vale Gás. Então, novos beneficiários, cerca de 3 milhões de pessoas que o presidente Bolsonaro quer colocar para receber também o Auxílio Brasil. E, segundo o governo federal, o plano do governo federal é que todas as pessoas que recebem o Auxílio Brasil façam parte do Vale Gás. Esse é o plano do governo federal. Mas, a princípio, hoje, tem cerca de 18 milhões, 17,6 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Dessas 17,5, apenas 5,5 milhões receberão o Vale Gás. Ficando aí de fora 12 milhões neste mês de janeiro. E, no próximo mês, o governo federal vai colocando as pessoas, aos poucos, para receber o Auxílio Vale Gás. Entendido? Tranquilíssimo, Jefferson. E o calendário de pagamentos? Olha lá aqui o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Tá bom, pessoal? Então, vejam aí. Você com o final do NIS número 1 recebe hoje, dia 18. Você com o final do NIS número 2, dia 19. Final do NIS número 3, no dia 20. Final do NIS número 4, no dia 21. Final do NIS número 5, no dia 24. Final do NIS número 6, no dia 25. Final do NIS número 7, no dia 26. Final do NIS número 8, no dia 27. Final do NIS número 9, no dia 28. E final do NIS número 0, no dia 31. Pessoal, esse é o pagamento do Auxílio Brasil, tá? Para vocês, os antigos beneficiários, e para vocês, novos beneficiários. E também o pagamento do Vale Gás, certo? Agora, vale salientar o seguinte, pessoal. Prestem muita atenção. Vocês, que já tem o cartãozinho amarelo, que tem o cartãozinho Caixa Fácil, que tem o cartãozinho Cidadão, vocês que já faziam parte do Bolsa Família, e já sabem como receber esses valores, vocês podem receber com os mesmos cartões, amarelinho do Bolsa Família, não tem nenhum problema. Com qualquer documento com foto, pode receber também sem nenhum problema. ou pelo aplicativo Caixa Tem. Baixa o aplicativo, vai fazer ali uma transferência de Pix, vocês já sabem muito bem como é que faz isso, certo? E vocês, novos beneficiários, vocês não têm cartão, não têm nada, mas vocês têm documento de identificação, certo? Vocês têm ali a sua identidade, alguns têm habilitação. Então, se você tem um documento com foto, vai até a Agência da Caixa Econômica Federal para sacar esses valores. Antes de vocês irem, se quiser ir na lotérica, vá. Mas a grande maioria das pessoas que vão até a lotérica não recebem o valor, porque dá algum probleminha lá. Então, vão até a Agência da Caixa Econômica para realizar o saque desses valores. Entendido? Então, se tem aqueles cartões antigos, cartão amarelinho, se tem o cartão Cidadão, cartão Caixa Fácil, pode receber com esses cartões sem nenhum problema. Se você é um novo beneficiário do Auxílio Brasil e não tem cartão, vá com o seu documento, com foto, ou então baixe o aplicativo Caixa Tem e faça ali a transferência. Certo? Tranquilíssimo? Vários de vocês me perguntam, Jefferson, eu consultei e vi que não tem o Auxílio Vale Gás para mim. Como eu faço o cadastramento para receber o Vale Gás? Pessoal, não existe nenhum tipo de cadastramento para receber o Vale Gás, não, pessoal. O governo federal, ele vai identificar se você merece ou não merece receber o Vale Gás de acordo com o seu cadastro no Cade Único. Quantas pessoas têm na sua casa, quanto é ali a renda per capita de cada uma dessas pessoas. Então, o governo, ele faz essa avaliação. E a prioridade dos pagamentos do Vale Gás é para aquelas famílias que têm muitas pessoas na mesma residência, que a renda per capita dessa família é abaixo da média. Então, essas pessoas terão o direito, sim, de receber o Vale Gás com a data do calendário que nós passamos anteriormente. Certo? Aí muitas pessoas me perguntam, Jefferson, eu gostaria de saber o seguinte, quais os aplicativos que nós podemos verificar se vamos ou não receber os nossos valores do Auxílio Brasil? Simples. Existem dois. Tem esse aqui que está aparecendo na tela, que é o aplicativo do Auxílio Brasil. Certo, pessoal? Você, quando entra aí no aplicativo que clica ali em acessar, aí você será direcionado para esta outra aba aí que você vai escolher. Se quer entrar com a sua conta, com a sua senha do aplicativo Caixa Tem, você clica ali e pode entrar tranquilamente. ou então se você quer entrar com a sua senha do aplicativo do Auxílio Brasil ou deseja se cadastrar no aplicativo. Simples de fazer também, pessoal. É autoexplicativo. Você clicando em uma dessas opções, ele vai pedir o seu CPF, você vai colocar ali o seu CPF sem nenhum problema. Certo? E a outra maneira de vocês verificarem se vão receber ou não é aqui no Caixa Tem. Isso mesmo. Aí você vai colocar ali, usar sua senha, você coloca sua senha, coloca todos os dados e será direcionado para a aba do Caixa Tem, que é aquela aba onde mostra extratos, onde mostra pagar com o cartão digital, tudo aquilo e o valor na parte de cima. Então é simples, simples de vocês verificarem se vão ou não vão receber. Entendido? Tranquilíssimo. Agora deixa eu falar para vocês, pais solteiros, isso mesmo. Vocês, pais solteiros, que recebiam o Bolsa Família lá em 2020 e só receberam uma cota apenas. Prestem muita atenção, pais solteiros. Vejam só. Vocês irão receber de acordo com o calendário que nós vimos anteriormente o valor de até R$ 3.000,00. Isso mesmo. Alguns pais receberão também o Vale Gás. Pode ser que vocês recebam ali R$ 3.052,00. Está rolando aí uns rumores dizendo o seguinte, que os pais chefes de família que forem selecionados para receber esses R$ 3.000,00 ficariam até cinco meses sem receber os R$ 400,00 do Auxílio Brasil. Vários canais já estão propagando essa informação. Agora vejam só minha opinião, pessoal. Eu acredito que isso não irá acontecer. Por quê? Minha opinião, tá, pessoal? Porque vocês irão receber os R$ 600,00 que é direito de vocês pais, chefes de família. Porque lá em 2020 era para vocês receberem duas cotas e receberam apenas uma. Então, automaticamente, vocês receberiam esses R$ 3.000,00. E se vocês ficarem cinco meses sem receber o Valigai, o Auxílio Brasil, se vocês passarem cinco meses sem receber o Auxílio Brasil, ficaria ali uma coisa meio que sem lógica. Por quê? Porque vocês iriam receber os seus valores referentes a 2020 e os seus valores referentes a 2022 do Auxílio Brasil ficariam suspensos, vocês não iriam receber, então milhões de pessoas vão entrar aí na justiça e vão ganhar esses valores que é direito de vocês também receberem esses valores. Entenderam? Então, vamos aguardar esses pagamentos para ver se, de fato, isso irá acontecer. Vocês irão receber os R$ 3.000,00 e ficarão ali cinco meses sem receber ou receberão tudo junto, é cumulativo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer se o Ministério da Cidadania irá se pronunciar também a respeito disso também. Certo, meus amigos e minhas amigas? Se vocês gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira simples, clara e segura. E detalhe, pessoal, vocês são muito especiais para nós aqui do canal do Jefinho. Por isso, nós buscamos sempre as melhores informações para todos vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,